Ai seus lindos, temos agora um novo avatar 100% grátis, de sério pessoal, ele é a coisa mais linda, olhem só gente, não tem como falar que isso não é super fofo, eu tô apaixonada e tô muito animada e ansiosa pra conseguir pegar ele. Tá, mas Milka, como que a gente vai pegar ele? Vamos lá para as informações, primeiramente, o link vai ficar aí no primeiro comentário fixado, tá, então não se preocupem, você só vai clicar nesse link que eu deixei no comentário fixado e vai tá direcionando aqui pra página do Roblox. Pra tá pegando ele é extremamente fácil, é só você tá clicando aqui nesse botãozinho verde e você vai tá adquirindo o item, é só isso mesmo gente, não tem nenhuma dificuldade, é só clicar ali no botão verde que você coleta o item, como se você estivesse comprando qualquer outro item no Roblox. Nossa amigo, é super fácil, lindo, maravilhoso esse item, só que óbvio né gente, tem que ter uma partezinha ruim. Bom, vamos lá, o horário, ele vai tá saindo às 6 p.m. estes ainda hoje, tá, isso é por volta das 7 horas da noite aqui do horário do Brasil, ok? Óbvio que dependendo da região, se você não tem horário de Brasília, você tem como ver o seu horário, mas é por volta das 7 horas. Inclusive, mais fácil ainda, eu vou tá deixando o cooldown que o próprio criador do, que o próprio criador do avatar deixou disponível, então é só você seguir esse cooldown pra poder tá pegando o item. Só que tem um pequeno grande problema, vocês só terão 1 minuto pra coletar esse avatar, sim gente, 1 minuto pra coletar ele, é pouquíssimo tempo. Então, não percam o horário, vejam lá, quando já der pertíssimo, faltando 3, 4 minutos, você já liga aí seu celular, seu computador, já entra na página, vê se tá funcionando tudo certinho no seu Roblox, pra você conseguir tá coletando esse avatar, que não tem uma quantidade máxima de estoque, qualquer pessoa pode pegar, só que só tem 1 minuto. Então, recapitulando, 7 horas da noite, vai tá saindo esse item, vocês terão até 7 e 1 pra tá coletando, ok? Vamos para o cabelo mais assombroso e misterioso dessa semana, eu tô falando desse cabelo da criadora Deb, pessoal, sim, mais um cabelo da Deb, lindo e maravilhoso, recentemente ela já tinha feito um vídeo que eu gravei aqui no canal também, mostrando outro cabelo lindo que ela lançou, e agora ela tá com um novo cabelo, que é esse cabelo preto com as pontinhas roxias, bem no tema Halloweenístico, né, e dá pra fazer vários lookzinhos muito bonitos com ele, sério, gente, eu acho ele maravilhoso, Deb, parabéns, seus cabelos são maravilhosos. Mas, enfim, por que que eu falei que ele é extremamente misterioso, pessoal? Vamos tá entrando, então, aqui no jogo, primeiramente, pra quem não sabe, o jogo é esse daqui, é o Free Limited UGC World, vou deixar também ele aí pra vocês estarem entrando, esse é o mesmo jogo que ela tinha colocado outro cabelo, onde tinha que fazer uns desafios, e vai acontecer a mesma coisa aqui, só que vai ser um desafio um pouco diferente, talvez ter algum mistério, um mapa diferente, ainda a gente não tem muita informação. Mas acredito que nos próximos dias ela já esteja colocando esse cabelo por aí, dentro do jogo, e dando mais algumas informações de como a gente vai tá pegando ele, tá? Mas peraí, que ainda a gente já tem a data, quantidade e o horário certinho que vai tá saindo. Mas a melhor parte vem agora, sério, Deb, você é surreal, eu amei o que ela fez no Twitter dela. Por quê, gente? Se você entrasse no Twitter dela, há uns dias atrás, ela fez um post muito misterioso, ela colocou aqui um código todo em binário, e um cabelo preto ali, né, meio escondido, com símbolos de interrogação. E sério, gente, eu adoro essas coisas de enigma. Era basicamente um enigma pra você tentar decifrar. E se você decifrasse esse enigma, ele daria um monte de letras aleatórias? Não, gente, isso daqui daria para um link de um vídeo, sério, gente. A Dora, ela basicamente falava sobre o anúncio desse cabelo e tudo mais, eu amei demais essa brincadeirinha. E ela disse que ia ser meio difícil o desafio, então vamos estar esperando. Só que meio que a gente teve ali a revelação do cabelo, que é esse daí. E agora, pessoal, vamos estar esperando para ver como vai funcionar esse cabelo. Mas a gente já tem algumas informações, tá? O dia vai sair, gente, no dia 29 desse mês, ou seja, pessoal, daqui 4 dias. Vai estar caindo num domingo, então muita gente vai conseguir estar pegando ele, tá? O horário aqui do Brasil vai ser às 7 horas, ou às 19, né, da noite. E o estoque vai ser de 5 mil, tá? 5 mil unidades. E ele vai estar saindo no jogo que eu mostrei para vocês, ok? Então vamos estar esperando mais informações aí da Debbie. Então segue aí o Twitter dela para você estar vendo mais sobre o cabelo que ela vai estar lançando, ok? Então se você chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra mistério. Quero ver quem realmente é o lindo, mais lindo e chegou até o final do vídeo. E eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar a palavra mistério aí, viu? E se você quiser aparecer no final do próximo vídeo, hashtag me nota. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus